Tio abacaxi é ácido puro. Vamos pegar a mensagem do tio abacaxi. Não existe nada oculto. A sabedoria é o comando de tudo. A sabedoria não corre o risco de perder. É laroê, é mojibá. Salve a linha da esquerda astral a toda que embanda. A sabedoria é a lei. A lei é divina. Por onde o amor da sabedoria penetrar, fica mais fácil educar. E é menos gasto com doenças, com saúde pública e segurança pública. Educação é o primeiro motor imóvel da alma humana. Ha! 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 Ha!